Eu quero compromisso com você 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 Larga do meu pé e a gente avisei Eu quero compromisso com você Eu quero compromisso com você Larga do meu pé e a gente avisei Eu quero compromisso com você Eu quero compromisso com você Sai com os amigos pra balada Chega de madrugada Essa é meu dilema Eu já sofri muito por amor Eu quero compromisso Larga do meu pé e a gente avisei Sai com os amigos pra balada Chega de madrugada Essa é meu dilema Eu já sofri muito por amor Eu quero compromisso Larga do meu pé e a gente avisei Sou de nada objetivo Eu já falei Eu quero compromisso com você Larga do meu pé e a gente avisei Eu quero compromisso com você Eu quero compromisso com você Larga do meu pé e a gente avisei Não quero compromisso com você Larga do meu pé e a gente avisei Eu quero compromisso com você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E o que restou Foram lembranças e nada mais E todo o meu amor O meu sentimento era sincero Agora não te quero mais Também você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Agora não te quero mais Também você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar E não vou, não vou, não vou Não vou te perdoar E não vou, não vou, não vou Você brincou de amar Segura a casa e não souberto Aquele abraço E o que restou Foram lembranças e nada mais Nem todo o meu amor E o meu sentimento era sincero Agora não te quero mais Também você brincou de amar Sei que está sofrendo Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar E não vou, não vou, não vou, não vou Não vou te perdoar E não vou, não vou, não vou Você brincou de amar Ah, ah Ah, ah Ah, ah E não vou, não vou, não vou Sofri e chorei Só Deus sabe o que eu passei E estresse sem você Me deu vontade de morrer E será que eu errei Quando eu me apaixonei Pior que assim que eu passei do seu lado Acho que eu era o cara errado Só tô jogado, pisado e humilhado Acho que eu era o cara errado Você me deu fora Que eu até perdi a linha Não vou jogar fora a minha vida inteirinha Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei o novo amor Agora eu vou embora Já eu tô decidindo Pra arrancar do pé Encontrei o novo amor Agora não tem jeito Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei o novo amor Agora eu vou embora Já eu tô decidindo Pra arrancar do pé Encontrei o novo amor Agora não tem jeito Segura, Edith Vamos dançar Eu sofri e chorei Só Deus sabe o que eu passei E estresse sem você Me deu vontade de morrer Será que eu errei Quando eu me apaixonei E até assim que eu passei do seu lado Acho que eu era o cara errado Só tô jogado, pisado e humilhado Acho que eu era o cara errado Você me deu fora Que eu até perdi a linha Não vou jogar fora a minha vida inteirinha Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei o novo amor Agora eu vou embora Já eu tô decidindo Que arrancar do pé Encontrei o novo amor Agora não tem jeito Perdi o equilíbrio Tô caindo fora Encontrei o novo amor Agora eu vou embora Já eu tô decidindo Que arrancar do pé Encontrei o novo amor Agora não tem jeito Encontrei o novo amor 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Whisky, Red Bull, tô bebendo de gastar Mas vindo aqui que é doido quando chego na balada Mas já sai mulher, já tô tomando lava Mas vindo aqui que é doido quando chego na balada Mas já sai mulher, já tô Ô menino, e cadê você? Tô na balada, venho aqui pra te ver Com a safadinha, cadê você? Tô na balada, venho aqui pra te ver Tchau, tchau Se você tá me dizendo, sentindo uma amada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Comigo é assim, lapada, lapada Comigo é assim, lapada, lapada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, 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 lapada, lapada, lapada Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A dama é fraca, não sou de alta O corpo deve obedecer É meu instinto, tudo que sinto O corpo busca que te dá prazer Eu me deixei levar Ah, foi de momento, não foi sem querer Me servir no ar Aquele cheiro que vem pra me enlouquecer Você me encontrou Tipo a gotinha pra cima, eu me ajudo a boca Você me segura no disque do setor Ainda canta tudo no seu tempo, tudo no certo momento Ai, ai, ai Você me encontrou Tipo a gotinha pra cima, eu me ajudo a boca Você me segura no disque do setor Ainda canta tudo no seu tempo, tudo no certo momento Ai, ai, ai Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora requebra e encoça Um lado pro outro e experimenta A rocha Eu vou assim, vai, mas eu sou uma rocha Agora requebra e encoça Um lado pro outro e experimenta A rocha Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz a dar demais e fiz Não tem jeito, te amei E mostrei que meu amor foi mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, me mostrei Que meu amor foi mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei porque é a falta de você Faltado de você, falta de você Rambi aqui de manhã, só contava pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei porque é a falta de você Faltado de você, falta de você Rambi aqui de manhã, só contava pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Foi bonito foi, foi intenso foi, verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz a néz demais e fiz do teu jeito Te amei e mostrei que meu amor foi mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Te amei e me mostrei que meu amor foi mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei bem fada de você Faldade de você, falta de você Tentei que de manhã só cantava pra dizer Bom dia meu bebê, te amei, bebê Hoje eu acordei bem fada de você Faldade de você, falta de você Bom dia que de manhã só cantava pra dizer Bom dia meu bebê, te amei, bebê 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 Bom dia meu bebê, te amei, bebê